Salve rapazes, aqui que tá falando o Marciano E bom galera, dessa vez eu tô trazendo um vídeo pra vocês, beleza? De OT Pokémon E eu vou tá trazendo galera, mais um sorteio pra vocês, beleza? Eu vou tá trazendo galera, essa conta aqui, olha Essa conta com 28 dias, tem uma fake, nível 66 e outra 95 Bom, eu vou deixar já esses Pokémon aqui, né? Galera, eu quero 100 inscritos, mano, eu quero 100 inscritos Quando chegar a 100 inscritos, eu vou sortear essa conta Quando chegar a 100 inscritos, eu vou sortear essa conta, pessoal Beleza? Bom, eu vou tá mostrando como vai ser esse sorteio, beleza? Vai ser o mesmo sorteio que a gente fez no vídeo lá anterior, caso você é inscrito Bom, eu vou abrir aqui, olha, um sorteador Vou abrir um sorteador, beleza? Vocês vão deixar de um número a 100 Um a 100 Beleza? Não, vamos... Um a 200 Um a 200 Eu vou sortear No caso, eu vou abrir o 176, pessoal Quem colocasse o 176 ganhará Bom, eu vou deixar de 150 150 tá bom Deixa eu ver Deu 112 Bom Galera Tipo assim, mano Quando chegar a 100 inscritos, mano Quando chegar a 100 inscritos Ou 110 inscritos por aí Eu já vou tá trazendo esse vídeo pra vocês, beleza? De sorteio nessa continha aqui Com 28 dias de VIP Provavelmente eu vou sortear ela quando chegar a 100 inscritos Provavelmente quando chegar a 25 dias, beleza? Eu já sorteio ela aí, beleza? Bom, galera Espero que vocês gostam do vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like E é nóis Falou e fui